Eles não têm traços visíveis da deficiência e aparentam ser crianças como qualquer outra. O autismo é um transtorno mental que pode surgir em três níveis. Um deles, a pessoa se torna extremamente inteligente. Essas pessoas não sabem como organizar a vida delas. Elas têm problemas para sobreviver na vida normal. Elas estão craques, por exemplo, em matemática, história, mas a vida diária, elas não conseguem viver normal. Por esta capacidade, o autismo já foi tema de vários filmes. No filme Rayman, o personagem de Tom Cruise usa o distúrbio do irmão para memorizar as cartas e fazer fortuna em Las Vegas. As habilidades são específicas de cada portador. Michael, por exemplo, domina história e geografia. Ele sabe que o autista vive em um mundo isolado. Algumas vezes eu uso para contar histórias de fantasia e coisas parecidas, mas quando eu era bem criança mesmo, como seis anos de idade, que era quando eu usava para fazer amigos imaginários. Embora muito espertos em determinadas áreas, eles não sabem lidar com situações que os desviam da rotina, onde pode surgir aí as crises de agressividade. Todos podem ter TDAH, convulsões de epilepsia, virar ataques de agressividade e muitas mais coisas ao redor. O diagnóstico é difícil de ser realizado. Gabriel só descobriu que o filho era autista ao ver a dificuldade dele em aprender a falar. Imaginávamos que seria um problema de audição, alguma coisa relacionada à voz que ele não falava. Depois de uma série de exames, de procedimentos, que um grupo de médicos, se eu não me engano, oito médicos, chegaram à conclusão que era realmente autismo. Depois de diagnosticado, a educação do garoto foi especializada. Os resultados foram rápidos. Enquanto nós chegamos aqui na APAI, o pessoal da APAI ficou impressionado com a capacidade que ele tinha de numeral, alfabética, tudo que é relacionado com o aprendizado, com a educação dele, o que se diz na escola. Tanto em inglês e português, ele falava, ele reconhecia. Para comemorar o Dia Mundial do Autista, a APAI de Poços realizou uma apresentação musical, onde o Wilson e outros portadores participaram. Toquei muita marimba, toquei pick flight, asa branca, e depois, e mede John Lennon. Nós, desde 2000, a gente já vem trabalhando, a gente já vem se aprofundando nos estudos, mas agora, nos últimos cinco anos, a gente conseguiu instituir um núcleo do autismo, trouxemos, desde o ano passado, uma especialista, uma profissional que veio da Bélgica. A gente compreendendo o mundo deles, sabendo se comunicar de uma forma que eles possam também nos entender, essa convivência se torna cada dia mais harmônica. e te movimentosis, e depois do autismo do autismo da Bélgica. A gente precisa deixar o tipo de ac Dani, e depois eu vou deixar o círculo viejo com Deus. Obrigado.